Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Ontem apresentei para você algumas bases que devem servir de fundamento para a nossa compreensão do livro do Apocalipse. Vamos analisar um pouco mais sobre o livro do Apocalipse, também sobre o seu propósito, a sua linguagem, a centralidade da trindade no livro do Apocalipse, a principal doutrina do livro. Essas são algumas das questões que analisaremos ao longo desta semana. O que o título do livro do Apocalipse tem a nos revelar sobre a doutrina da salvação? O que esse título tem a nos revelar sobre o próprio livro do Apocalipse? Você sabe que a palavra Apocalipse tem sido alvo de conjecturas, filmes têm sido produzidos, filmes catastróficos com este nome Apocalipse. Porém, o significado da palavra grega para Apocalipse, que é a palavra Apocalúpsis, ela tem um significado muito diferente daquele apresentado pela mídia sensacionalista ou pelos filmes de Hollywood. Vamos começar aqui lendo Apocalipse, capítulo 1, versos 1 e 2. Vou ler aqui na nova versão transformadora. Revelação de Jesus Cristo. Aqui no grego, amigo ouvinte, é Apocalúpsis ou Apocalipse, tá ok? Apocalipse ou revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. A palavra Apocalipse, do grego Apocalúpsis, significa descobrir ou revelar. Por isso, o livro é uma revelação da pessoa de Jesus Cristo. Não há nada de tragédia, não há nada de sensacionalismo no livro. O livro é uma revelação da pessoa de Cristo. A centralidade da pessoa de Cristo é, inclusive, um dos pilares para a compreensão correta do livro. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Encontramos a Cristo como a testemunha fiel, o primeiro a recitar dos mortos, no sentido de importância, o primeiro, primogênito dos mortos, e o governante de todos os reis da terra. Ou seja, Jesus é a figura central do Apocalipse, do início ao fim. Porque no capítulo 1, Cristo é apresentado como centro. E no capítulo 22, dos versos 12 ao 16, Cristo também é apresentado como centro. O livro do Apocalipse, amigo ouvinte, é uma continuação daquilo que os evangelhos descrevem sobre a pessoa de Jesus. Os evangelhos terminam com a morte e ressurreição de Cristo. O livro do Apocalipse continua falando da salvação e se concentra em aspectos diferentes do ministério de Cristo. Ele fala do Cristo ressuscitado, mas fala do Cristo que se encontra no santuário celestial, intercedendo por nós. Ele enfatiza o ministério sumo sacerdotal de Cristo, no qual o Senhor Jesus é o nosso intercessor e também o nosso juiz. Por isso, o significado do Apocalipse, uma revelação de Jesus Cristo, demonstra que o foco do Apocalipse é a pessoa de Cristo, o plano de salvação e o desfecho final do conflito cósmico. Estudando o livro desta perspectiva correta, você não vai cair no extremo do sensacionalismo e nem no outro extremo que diz que é impossível entender os símbolos do Apocalipse. Nesta semana, nós teremos inclusive uma lição mostrando que temos sim como interpretarmos a grande maioria dos símbolos do Apocalipse. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar a dv, a de amor, d de dado, v de vitória, a dv.st barra rádio novo tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos, diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação Leandro Quadros Rádio Novo Tempo Maravilhoso Obrigado.